O senhor é nordestino e na virada do primeiro turno o presidente Jair Bolsonaro fez uma preparação dizendo que o fato do senhor ter vencido nos nove estados do Nordeste estaria associado ao fato de haver um maior analfabetismo. E aí nas redes sociais começou uma guerra, inclusive com pessoas chamando nordestinos de subraça, de cidadão de segunda categoria. Como é que o senhor vê esses ataques ao povo nordestino? Eu acho uma grosseria e uma irresponsabilidade sem precedentes. Esse país, pouca coisa aconteceu nesse país que não tivesse a mão de um nordestino. Eu primeiro sou nordestino com muito orgulho. Nasci em Gaia I e tenho muito orgulho de ter sangue nordestino. Vim para São Paulo, devo a minha carreira política e profissional a São Paulo. Mas eu acho que quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse cara. Porque esse cara não gosta de mulher, não gosta de negro, não gosta de indígena, não gosta de nordestino, não gosta de sindicato. Ele não gosta de nada, ele só gosta dos milicianos dele. Não é possível que você tenha um presidente da república que fale tamanha asneira contra um povo trabalhador, sabe, como povo nordestino, que deve ter uma quantidade enorme no Rio de Janeiro. Eu acho que o Rio de Janeiro deve ter mais nordestino do que carioca. É uma coisa impressionante a capacidade, a grosseria que esse candidato tem de ofender as pessoas. Pois então eu quero dizer para você, meu caro, eu tenho orgulho de ser nordestino. Orgulho.